E deixa eu falar um negócio Agora eu vou concentrar Sobre a proibição da maconha Pô, top A maconha, a história dela com o Brasil Ela começa lá atrás Então Até antes Porque quando Portugal chegou aqui Portugal chegou com os barcos Com as velas feitas de cânhamo Que vem da maconha Então Portugal utilizava da maconha Pra plantio, lá pra outro fim Certo? E aí Portugal em 1700 Ali no início de 1700 Ele chegou a mandar 40 famílias que eram especializadas no plantio Pra vir pra cá pra plantar Pra poder utilizar o cânhamo A madeira O cânhamo Qual o nome? O cânhamo É a madeirinha O cânhamo é um tipo que vai ser Vai ter menos CHC, entendeu? E mais fibra Porque ele é utilizado como palha mesmo E ele pode ser utilizado de várias formas Pode ser utilizado no lugar do algodão Tem várias utilidades Enfim, mas ele é utilizado No caso pras velas e tal E não se via nenhum problema Beleza E aí tinham pessoas que tomavam chá E que fumavam Até aquela época Em Portugal E não se tinha nenhuma vírgula falando sobre aquilo Entendeu? Por quê? Sim Porque ninguém enxergava aquilo como problema Era mais um chá Mais um calmante E tudo mais E aí quando chegou aqui no Brasil Começou a desenvolver a sociedade e tal Eles continuaram com isso Tanto que tem a Carlota Ela usava E ela era imperial Ela usava isso Depois da proibição, inclusive Aí chega em 1800 ali Quando tem o boom da Febre do Ouro Quando tem alguns booms no Brasil Que trouxe vários escravos Começaram a vir os escravos de Angola E esses escravos trouxeram a maconha junto A liamba, a diamba Tudo mais, certo? Aí eles começaram a plantar Aí começou o movimento Começaram a plantar e fumar E aí o que aconteceu? Os donos de escravos ficavam irritados Com o cara ter algum acesso A algum tipo de prazer A algum tipo de diversão Exatamente Porque o cara, o que acontece? Até hoje Pode comparar, por exemplo O trabalho muito forte de hoje Um boia fria Um boia fria sofre Não é... Ele sofre pra caramba Os caras muitas vezes bebem pra aguentar Porque tá no sol e tá trabalhando o dia inteiro Naquela época os caras fumavam pra isso Tranquilo O cara foi lá Os caras foram e removeram Naquela época removeu onde? No Rio Partiu do Rio Que era o lugar onde tinha O maior número de escravos do mundo Então tá totalmente conectado Eu até tinha separado aqui um texto Da proibição que fala E cita os escravos diretamente A primeira proibição Fala E é uma parada que ela parece ser Totalmente contra o negro De acordo com o que você tá falando no gancho Você viu que a legalização em Nova York agora Citou Que a descriminalização A legalização É uma forma de fazer uma reparação histórica Com os negros e hispânicos do estado Mas é verdade Dentro do que você tá falando Então assim Eles agora legalizaram em Nova York Há meses atrás E falaram assim Além disso Isso tudo tem uma questão histórica Que a gente tá fazendo uma reparação Contra os hispânicos e afro-americanos Você já viu a... Não analisei com calma Você já viu a história racial Assistiu já na Netflix A história racial da maconha Não, vou assistir Assiste que é muito bom Vale a pena De verdade Essa história racial lá mostra Como que foi a proibição nos Estados Unidos Entendeu? E mostra o cara que queria fazer Os primeiros argumentos Dentre eles O medo dele Era que os negros conquistassem As mulheres brancas com maconha Entendi Tá lá Entre as coisas Aí o que ele começou a fazer? Ele comprou a mídia da época E tem tudo lá mostrando Comprou a mídia da... Eu não acho que eles estavam preocupados com maconha Porque o desnegão tem um outro atributo Pra conquistar a mulher branca Que não é a maconha, né irmão? Que conquista muito mais do que maconha Percegue Não, mas você entendeu que era o preconceitinho A maconha era a desculpa O problema deles é que os negros é o pai E eles vêm jogar pra cima da maconha Pra procurar a rola dos caras Ó, puxei lá pra nós Agora você perdeu Aí, tipo Ele começou a pagar pra mídia Na época Por exemplo, aconteceu o que? Um cara lá Um hispânico Matava a mulher Porque vai acontecer Normal Toda hora acontece Aí o cara matou a mulher E fez uma merda O que eles falavam? Hispânico Que tinha usado maconha Fez isso Aí começaram a associar a maconha Com a criminalidade Na mídia O tempo todo Pra botar na cabeça Que era coisa de criminoso E que era coisa de quem? Hispânico e negro Porque era sempre assim Hispânico usa maconha Mata a esposa Negro usa maconha E dá um tiro em não sei quem Mas assim, o branco É Mexicanos e negros Exato Então, e aí eles Eles construíram dessa forma a proibição A imagem E se você for ver A proibição é recente na história da humanidade Porque a humanidade é longa pra caramba Sim Então, tipo De certa forma A gente não tá vivendo um período Um período meio que escuro Sobre o assunto Obscuro Um período de ignorância Eu acho ridículo Eu acho A palavra Palavras sábias Você usou a palavra ignorante Eu joguei pra baixo Eu acho ridículo Ridículo não ter coragem De debater o assunto Ridículo não ter Coragem A palavra que é coragem Porque assim Se o cara é juiz Promotor Delegado Policial Ele tem que se posicionar Ele é obrigado A se posicionar Contra qualquer tipo De descriminalização E legalização Seria por isso Porque ele é obrigado Se ele não tiver essa posição Ele vai ser cobrado pela classe Por quê? Porque a nossa classe Trabalha com diminuição de violência Né? E aí eu vou Assim Um componente Ser droga ou não É uma decisão política Droga no Brasil É aquilo que a portaria Da Anvisa Diz que é droga Então se quem mexe Na portaria Falar Hoje não é mais droga Não tá mais criminalizado Tem uma portaria De drogas Então assim É uma decisão política Colocar alguma coisa E o que que forma Uma decisão política? Os fatos Você começa a forçar A opinião pública Falar que é isso Que quem usa mata Quem usa mata Você cria um fato político O fato político Cria uma lei Você primeiro criou O Brasil infelizmente A nossa lei Ela funciona em cima De fato político Qualquer coisa Que você Vamos lá agora Fazer uma reforma Da polícia Não vai reformar Sai outra treta Lá no Jacarezinho Morre 50 Aí a ONU vem Ela fala Mano Monta uma comissão E vamos arrumar